Novo hacker no Roblox que pega qualquer item do catálogo e agora itens UGC estão sendo banidos. Calma, vou explicar melhor pra vocês o que que tá acontecendo, beleza? Hey guys, everybody, this was Mr. Roy, mano. E galera, no vídeo de hoje aqui, basicamente, eu quero falar com todos vocês, velho, uma coisa que tá acontecendo no Roblox que geralmente eu quase nunca falo, que é sobre os UGC, galera. Mano, parece que até hoje ele está com problema. Tem item, muito item UGC sendo deletado e eu vou mostrar pra vocês quais que são os itens, beleza? E também teve um item grátis que deram na The Hunt que foi deletado, mas parece que já voltou, porém está completamente bugado, velho. Então eu peço pra todo mundo, é claro, deixa o like do vídeo, mano, se inscreve no canal e ativa o sininho de canações pra não tá perdendo nenhum vídeo novo, nenhuma novidade que eu posto aqui, beleza? Bom, galera, o que que tá acontecendo dentro desse Roblox maravilhoso aqui, velho? Muitos de vocês devem estar falando, Mr. Emila, que você tá falando de item UGC? Sim, porque isso aqui é extremamente importante, cara. Tem pessoa até... Mano, tem até hacker no meio disso. Vocês acreditam nisso, velho? Vamos começar falando sobre o item grátis que acabou sendo deletado, cara. Exatamente, velho. Como assim o item grátis que acabou sendo deletado, Mr. Emila? Olha só que notícia bizarra essa daqui, cara. Eu não vi ninguém falando sobre isso aqui no Twitter, mas todo mundo sabe, né, velho? Olha só, vocês podem estar vendo minha tela aqui, eu mesmo explico. O Combat Waters, mano, um jogo que muitas pessoas jogam, um jogo bem bacana também, eu curti bacana, é muito da hora esse jogo, tá? Recomendo demais você jogar pra ver como é que é. Ele criou itens UGC de graça no evento dele. Tanto é que a gente pode ver aqui, ó, quando foi o evento da The Hunt, todas as bets que tem aqui é do próprio evento. No caso aqui, né, todo mundo, né, ou a maioria das pessoas que jogou, tá aqui, mano, obteu o The Hunt Demon Egg Fractured. Porém, pessoas que eram viciadas no jogo pegaram esse aqui, The Hunt Demon Egg Distracted, enfim, né, cara, ele completo aí, cara. E você tinha que jogar o jogo, né, fazer as missãozinhas lá, velho, que era até que bem chatinha, mano, sei lá, velho. Mas era da hora, ao mesmo tempo, a galera que gosta do jogo, tá? Eu achei interessante, principalmente o OB do final, muito, muito bacana mesmo. E daí eu te falo, isso aqui, esses três foram dados de graça, esses dois aqui tá normal, mas esse último aqui, que era o principal de todos, o mais difícil de pegar, acabou sendo deletado. Tanto é que se a gente vir aqui no catálogo, eu já abri, deixei tudo aberto certinho. Olha só que doideira que tá, mano. Eu cliquei aqui nos itens off sale, tá, mano, pra gente dar uma olhada. E também nos mais atualizados recentemente. A gente tem aqui, ó, os dois ovos, tá, mano, que não acabou sendo não deletado, tá? Sim, isso aqui é um egg, se você não sabe, né, um ovo. Enfim, a gente tem esses dois aqui que não foi deletado, tá? Se você pegou esse aqui, pode ficar sossegado. E se for esse aqui também, você pode ficar sossegado e estar lá no seu inventário, beleza? Mas agora, o melhor de todos, que era esse daqui, acabou sofrendo alguma coisa, cara. Tanto é que a gente pode ver, mano, que tem até uma versão dele, nada a ver, criada 25 dias atrás, né, mano? Que doideira, por que será que criaram dois, velho? Enfim, acho que isso aqui não foi usado, né? Mas, enfim, a gente tem esse aqui. Ele acabou sendo deletado, porém, parece que ele voltou. Mas a textura dele tá totalmente bugada. Vamos ver se a gente consegue ver a textura dele aqui, se foi deletada, cara? Vamos dar uma olhada. Sim, realmente foi igual eu falei pra vocês. Foi deletada a textura do negócio, cara. Que absurdo isso aqui, tá, galera? Isso aqui realmente é um absurdo, tá? Ele tá desse jeito nas skins. E, mano, lembrando, você tinha que fazer, velho, mano, era uma missão muito, mas muito, não é complicada, mas era um pouco muito, muito chata, né, cara? Chata que eu falo porque eu não jogo jogo. Mas pra galera que acaba jogando aí, velho, era uma missão meio chatinha, né? Pra galera que não joga, né? Mas pra galera que joga, fazer isso aqui num palito, acredito eu. Mas, velho, mano, custava. Custava fazer. Uma missão chata que eu quero falar pra vocês é que custava pra fazer, mano. Demorava bastante pra você fazer, tá? E do nada, tá aí agora. Você tem um item limitado que só apenas 166.666 pessoas tem. E você não pode revender. Ou se você quiser revender, a textura dele vai tá totalmente bugada. E ninguém vai acabar comprando, mano. Olha isso aqui, cara. Só tá o modelo do bicho aqui, velho. Pelo amor de Deus, hein, Roblox. Pelo amor de Deus, hein, cara. E sim, tá? Pra vocês que não sabem, mano, o que que tá acontecendo. Mano, tem muita gente reclamando aí com Roblox, tá? Porque isso aqui não é culpa do próprio Combat Warriors, tá, galera? Pelo amor de Deus, a textura que acabou sendo banida, tá? A gente pode ver aqui, ó. Tá Contente Deleted, não tem nenhuma textura aqui. Até se eu baixar vai dar Contente Deleted, não adianta nada. Pra vocês terem uma noção do que aconteceu, tá? E por que que tá acontecendo isso, Mr. Oi? É o que eu falo pra vocês agora. Se a gente vem aqui no Rollemons, cara, e a gente pesquisar aqui, ó. É itens do GC deletados, normais. Olha o tanto de item que foi deletado. Mr. Oi, por que que a cabeça do Saitama, A cabeça do Goku, a cabeça do Rengoku, mano, foi tudo deletado. Até a cabeça do Gojo aqui foi deletada, cara. O que que tá acontecendo nesse Roblox, mano? Sanzo, velho, nada a ver. Por que todos eles têm sangue, mano? Exatamente, velho. O Ketchupe, mano. Esse aqui tem só um chorinho aqui de nada e também foi deletado, cara. Esse aqui não. Esse aqui é só uma cópia mesmo de algum Limited que existe no Roblox. Mas, cara, que negócio absurdo isso aqui, tá? Até nariz sangrando o Roblox não tá deixando, velho. O nariz sangrando, às vezes, acontece normal e o Roblox não deixou, cara. E sim, é óbvio, tá? É óbvio que isso aqui ia ser deletado, tá, galera? Pelo amor de Deus. Quem achou que não ia ser, acabou sendo, tá, mano? Meu amigo. Mano, isso aqui era literalmente a roupa da Corblox e tava a gente fazendo Corblox falsa, tá? É óbvio que o Roblox ia deletar isso. Mas, tirando isso, tudo isso aqui, mano, ainda, ó. Tudo porque contém sangue, tá, galera? Por isso que o Roblox acabou deletando. Misturar, isso aqui não tem. Mas é bizarro, né, cara? Uma faca dessa aqui na cabeça, mano. Que doideira, né, cara? Do nada aí... Oxe, o que é isso aqui? Eu não quero nem saber o que é isso aqui, tá, galera? Meu Deus do céu. Mas, enfim. A gente pode ver, né, que o Roblox, sim. Agora ele não permite mais sangue. Muito menos arma. Olha isso aqui. Caraca, mano. Olha o tanto de pistola aqui que ele deletou, cara. E tudo 8-bits, mano. Nunca que isso aqui é real, cara. Meu Deus do céu, hein, galera? Que doideira esse Roblox, mano. O Roblox tá maluco, tá, galera? Tá deletando tudo de sangue. Do nada eles permitiram, agora não pode mais. Deletaram também... Mano, isso aqui parece muito item do Caio, velho. Será? Olha, do Caio mesmo, mano. Deletaram a sniper do Caio Albarni, velho. Pra galera que não sabe, é um criador de ser BR, tá, mano? Que doideira, galera. Então não pode mais arma, não pode mais sangue no catálogo. Quem postar isso daí vai ser tudo deletado, tá? Olha, deletaram a máscara do Kung Fu Panda do cara, velho. Meu Deus do céu, velho. Enfim. Mas por que esse negócio aqui foi deletado? Justamente por causa disso. A coloração dele, provavelmente alguém reportou, não sei, alguma coisa do tipo. E acabou dando ban no negócio porque parecia sangue. Pode ser isso, cara. É a única explicação plausível disso daí, cara. Porque não faz o menor sentido esse negócio aqui ser deletado. Pode ser também, velho. Que tá vendo que ele tem dois choro ali de sangue? Pode ser exatamente isso daí também, tá, galera? Pode ser que era por causa disso. E daí a textura foi lá e foi deletada. E agora, Roblox, como é que fica? O GC grátis aí vai ficar desse jeito aí e quem pegou se lascou bonito? Exatamente. Quem pegou se lascou bonito, mano. Meu Deus do céu, Roblox. Só você mesmo, hein? E é o seguinte, galera. Eu quero falar com vocês, mano, sobre um hacker que, mano, o cara tá dando o que falar, tá, galera? Tá uma coisa de louco isso aqui, tá, velho? Olha só o que o RTC acaba falando. Cuidado, desative seus itens do GC no jogo. Uma falha de vulnerabilidade do Roblox atualmente permite que as pessoas solicitem e roubem seus itens do GC. No caso aqui, né, mano, a gente pode ver aqui, né, que essa luxúria aqui, um por um obsidia, velho, foi postada apenas 1 barra 1, né, de coisa. E o hacker aqui acabou pegando. Não foi nem o próprio dono, cara. O cara deve ter ficado louco, né, galera? Que negócio de doido isso aqui, tá? Mas o que eu quero falar pra vocês, galera, é o seguinte. Existe realmente dois hackers, velho. Apesar que, mano, acho que deve ter bem mais e a galera não vê quem que é, tá? Mas, olha só o Builder Noob aqui, ele falou uma coisa muito da hora, tá? Olha só, Roblox usuário. By the code execution. Vulnerabilidade CRF. Encontrou uma maneira de obter o GC gratuito do que parece ser uma vulnerabilidade CSRF. Que acredito que é alguma coisa que tenha a ver com o navegador. Conforme indicado por seu nome, que dá alguma forma que eles descubram como gerar um token e agir como um servidor da Roblox. Eu acredito que é isso aqui, mano. Generar code, alguma coisa do tipo, tá? Mas é o seguinte. Olha só que doideira. O cara chama isso aqui, tem esse display name. Olha as ID que o cara me conseguiu pegar fazendo essa vulnerabilidade. Hashtag 103, hashtag 17, hashtag 1, hashtag 1 também, hashtag 115. Mano, 1, 1, 1. Mano, que que é isso, velho? Penaltis X, velho. O cara aqui roubou a taça, mano. Que que é isso, velho? 4, 1, 1, mano. 1 também, 1 também, 1 também, cara. Que que é isso daqui, tá, galera? E vocês devem estar falando o seguinte, me extrair. Ele é hacker mesmo, né? Sim, ele realmente é um hacker. Ele manja das paradas, tá? Mas, olha só que doideira. Quando a gente vem no perfil dele, ele tá até online agora. Ele não foi banido. Está aqui normalzinho no perfil dele. E ele, ele fechou o priv... Mano, ele, mano, deixou o inventário privado, né? Mas a gente já pode ver, né? Que ele já tá usando esse Dominos. Ele tá usando esse negócio aqui. Ele também... Bom, ele aqui tem uns outros itens aqui de Robux. Enfim, cara. Que negócio de louco, tá, galera? É o que eu falo pra vocês. Eu falo, mano, que hacker, quando é pra ser hacker mesmo, ele não vai ficar falando que ele é uma... Sabe lá Deus o quê, né? Uma Jenna, por exemplo. Uma Boom Boom Girls. Não, velho. Ele só vai agir. E na hora que vocês verem, todo mundo, ninguém vai acreditar, tá? Que doideira, tá? E o pior de tudo, galera. O Roblox arrumou isso, mistério aí. Esse que é o bizarro. Porque, olha só. Se a gente vem aqui no Roblox Status, a gente ainda consegue ver. Isso aqui, ó. Deu problema nos itens do GC de graça, né? Exatamente, né? Que é o problema com acesso a itens do GC grátis. E a gente vem aqui. Em 2 de abril, eles não falaram que foi resolvido, né? Aqui, ó. O problema foi mitigado. E aqui, monitoramento. Continuamos trabalhando essa situação e atualizaremos quando for resolvida. Então, parece que ainda tá tendo BO, tá, galera? Realmente, então, a gente tem que ficar de olho aí, tá? Principalmente você que posta o GC de graça, tá? Falando em um GC de graça, se a gente vem aqui no meu Roblox, mano, e a gente pesquisa aqui, velho. Pesquisar não. A gente vem aqui e acha Springfield GC, mano. Esse aqui é meu novo jogo, tá, galera? Mano, aqui você vai poder ganhar 2 itens de graça. Quais itens de graça, Mr. Roy, mano? Falem aí pra nós, velho. Ó, já tem 2k de pessoa no grupo. Se a gente vem aqui na nossa loja, mano, vocês podem ver. Temos o tubarão aqui de graça e o cabelo feminino muito, mas muito bonito, tá? Tubarão é uma roupinha 3D, tá, mano? Você pode vestir aí com qualquer skin que ele vai tá funcionando, beleza? Seja skin pequeno, seja skin grande. Vai ficar tudo certinho. Aqui, ó, viu? Viu só, mano? É só você ajeitar aqui o tamanho da sua skin que vai ficar totalmente certinho, beleza? E o cabelo feminino, mano, muito, mas muito bonito. Tá geral querendo isso aqui, velho. Tá muito bacana, velho. Então, mano, é o que eu falo pra vocês. Sábado, 2 horas da tarde, vai tá lançando lá no meu jogo, tá? Vou tá fazendo live no meu segundo canal, então apareça lá, beleza? Mas, enfim, né, galera? Meu Deus do céu, velho. Que bizarro esse vídeo aqui que eu tive que gravar hoje, né, mano? Realmente, eu nunca falo sobre o GC que foi deletado, o que que tá acontecendo no GC. Então, resolvi fazer um vídeo pra mostrar pra vocês, tá, mano? E é o que eu falo, né, galera? É o que eu falo, mano. Cada vez mais estão achando mais vulnerabilidade dentro do Roblox, tá? Descobri até como pôr o Roblox dentro de um grupo lá que, mano, meu Deus do céu, velho, que negócio bizarro isso daí, tá? Espero realmente que não aconteça mais, mano, isso atrapalha demais a vida da galera que é o GC, né, cara? Mano, roubar item das pessoas, né, mano? Brincadeira isso daí, cara? E é isso daí, galera. Muito obrigado a você que me assistiu até aqui. Até o próximo vídeo. Valeu, falou, fui e tchau!